Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Demos graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterno é seu amor Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses Porque eterno é seu amor Demos graças ao Senhor dos senhores Porque eterno é seu amor Eterna é a sua misericórdia Demos graças ao Senhor dos senhores Porque eterno é seu amor Ele guiou pelo deserto o sepulcro Porque eterno é seu amor Eterna é a sua misericórdia Porque eterno é seu amor E poderoso fez morrer por causa dele Porque eterno é seu amor Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Porque eterno é seu amor Eterna é a sua misericórdia 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 Eterna é sua QUE Obrigado.